Acesse o nosso site Rádio XYZ FM ponto com Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ pra todo lugar que você for. Baixe agora mesmo Rádio XYZ Siga Rádio XYZ no Instagram arroba Rádio XYZ oficial Fala moçada Bruto Sertanejo olha eu aqui travesso com vocês eu Tatiana Delgado nessa terça-feira linda estou com vocês estou aqui também com o meu amigo Ricardo Mello Alô meu povo bruto, rústico e sistemático obrigado minha querida companheira de rádio Tatiana Delgado tá feliz mulher? Nós estamos é feliz nessa rádio mandar um beijo aqui pra todos os nossos ouvintes, ouvintas e ouvintetes que você está ligado com a gente para os nossos cowboys e cowboys isso aí e é com você Tati apresenta o nosso convite quem que vai vir hoje pra conversar com a gente? Nós estamos com o Tati o honor aqui né o doutor Richard Rodrigues eita menina mas ele não é só o doutor não ele vai contar um pouquinho da trajetória dele aí ele é o doutor ele tá de tudo é um cara diferenciado seja bem vindo Richard Rodrigues Fala galera Sertaner é um prazer é uma satisfação imensa estar aqui junto com essas feras da comunicação né é a Tatiana Delgado muitos anos de amizade e agora tendo o privilégio de estar aqui essa live sensacional e esse cara o tal do Mello né que o povo tanto fala nós estamos juntos a satisfação imensa estar aqui com vocês rapaz eu fico muito feliz gente eu tô horrível mas tô de máscara sorriu sorriu com os olhos eu tô sorriu com os olhos hoje eu tava pensando aqui rapaz então quer dizer que você faz de tudo de tudo um pouco a gente tenta de tudo um pouco é isso aí né Richard nós só não podemos passar fome né então Richard conta um pouquinho pra nós eu já te conheço já tem um tempinho vocês são conhecidos? sim somos mais de sete anos eu sei que tem mais de sete tem muito mais de sete anos tem deve ter uns doze anos tem mais ou menos doze porque eu tinha quase meia idade é porque esse é só quando tem dezoito a gente sempre fala né mas conhecendo novinho mas era novinho nossa mãe pariu e nós encontrou então já tem um tempinho vamos aí rapaz isso é bom demais eu falo pra você que meu povo meus ouvintes de todo o Brasil norte sul leste oeste não é verdade quero mandar um beijo especial você acredita que nós acessamos os sistemas da rádio de madrugada eram mais ou menos umas três horas só fazendo uma manutenção e a gente foi ver de onde estava vindo nós temos muitos ouvintes do sul Santa Catarina nem pensei que a rádio tinha chegado lá e chegou você viu que maravilha viu que benção eu quero mandar um beijo pra vocês de lá então e também dizer que a gente já passou a marca dos 11 mil ouvintes certo que passou a marca dos 11 mil ouvintes e é uma coisa maravilhosa maravilhosa linda 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 e deixa eu te falar olha Tatiana antes de falar qualquer coisa o pessoal que está aí entrando no Instagram sejam bem-vindos continuem viadinho com a gente não dá pra gente falar muito tempo porque hoje nós queremos interessar saber mais a vida do Richard Rodrigues então vocês estão entrando um beijo pra vocês em especial pro Rondi Berranteiro que pediu benção pro padrindeiro Deus bençoe ah o pessoal tá por ali assistindo ali Deus bençoe você é padrindeiro eu sou você é padrindeiro que ele está pensando em casar mas está enrolando lá em casa um abraço pra Fernando pro Rondi Berranteiro e olha só eu queria falar com vocês Tatiana sei que entende mais dessas coisas de locução de rodeio dessas coisas mas Richard fala pra gente meu amigo fala de onde você vê de onde você é do que você se alimenta como vivem como se reproduzem e como se reproduzem o Richard é um um rapaz nasceu em Goianápolis em 1992 primeira cesariana em Goianápolis foi da minha mãe nasci pela primeira cesariana em Goianápolis rapaz Goianápolis na de novo é Goianápolis a terra do tomate a gente de lá foi pra Bonfinópolis cresci em Bonfinópolis um beijo também pro pessoal de Bonfinópolis meus parentes meus amigos toda a galera e ela pertinho da terra acho que você sabe que ela é lá de Silvânia é o pessoal de Silvânia também e de lá viemos pra Goiânia Goiânia nos abraçou nos recebeu como recebe tanta gente e aí estamos nós buscando cada vez mais aprimorar e quando eu era de Bonfinópolis você era de Bonfinópolis isso quando eu era de Bonfinópolis você sabe que o certo de falar eu descobri isso da idade é Bonfinópolis é Bonfinópolis é Bonfinópolis eu vendi queijo no no meio fio lá no no quebra-mola eu vendi queijo no quebra-mola então posso falar que eu sou um Bonfinópolino e de Bonfinópolis todo domingo tinha os rodeios os rodeios não rodeio grande mas rodeio de fazenda e aí esses rodeios que me fez apaixonar cada vez mais e foi isso aí que foi alimentando essa paixão e quando a gente veio pra Goiânia a gente acabou eu acabei a me dedicar mais a locução e tive alguns trabalhos antes de ser locutor mas até chegou um dia eu falei vou virar locutor porque já estão nessa área e vamos ver o que vira e aí foi cada vez mais a paixão pelo rodeio foi cada vez mais alimentando e foi indo foi indo a gente tá aí no rodeio já tem 6 anos graças a Deus e já narramos em muito lugar já fizemos muita farra e graças a Deus estamos aí rapaz e uma coisa eu falo pra você que eu tenho aqui a minha coach do mundo sertanejo que é a Tatiana Delgado né coisa de rodeio né que ela me explica tudo né porque eu vou falar pra você eu acho maravilhosa essa vida de rodeio né Tatiana Delgado é apaixonante é apaixonante isso o que né o que por exemplo fala pros nossos ouvintes que não compreendem das situações o que por exemplo faz um locutor de rodeio você pega no chifre do boi no rabo do boi no alante do boi você vai lá você só fala você conversa você entra na arena na verdade o locutor é o que conduz as emoções do que é locutor na verdade é um é um ele só fala o que está acontecendo né mas ele antes de tudo ele transmite ele precisa de transmitir uma emoção é por isso que às vezes tem as orações tem a nossa cerimônia de abertura tem todo aquele procedimento mas também pra gente levar a emoção pra gente trazer um pouco do que o sertanejo vive imagine um rodeio sem um locutor imagine um rodeio sem sem um locutor só os boi ali pulando e as músicas tocando seria um rodeio tal ali com emoção porque você está vendo na ação mas imagine um futebol sem um comentarista um futebol mudo sem o garvão boendo sem o garvão boendo nos domingos você entendeu? essa é a emoção trazendo a emoção do rodeio assim como é o do prato né do prato né que foi um dos primeiros locutores aí que trouxe também o microfone é lá dentro da arena aquela emoção até naquele tempo era com fio e depois asa branca veio trazendo o microfone sem fio para o rodeio trazendo a emoção para o rodeio então a gente não vai lá igual tem muita gente que pensa você vai lá e pega no rabo do boi não essa parte aí é para os outros eu acho que você tinha que fazer isso a nossa parte é por isso que a gente já é locutor para a gente já deixar de lado não tem que fazer essas coisas a gente já tem que deixar essas coisas de lado eu fico pensando eu acho que eu vou montar um rodeio nesse dia se eu montar um rodeio eu vou colocar aí eu vou falar assim vamos pegar aqui o Richo vamos colocar ele para puxar o rabo do boi eu falo assim fazendo a locução ainda puxando montando o boi é possível isso? não eu montei no boi até a Tatiana lembra do rodeio do manguinho eu montei no boi lá rapaz eu falei o povo monta no boi estranho não é difícil não quando eu montei eu rasguei a calça machuquei tudo e falei não monto mais não não monto mais não monto mais não deixo quieto passa a vez então assim cada um seu quadrado o rodeio ele é bem complexo cada um faz um tipo de serviço se você atrapalhar um outro já não dá certo porque aí o rodeio tem um cronograma para ser seguido às vezes as pessoas dizem mas é rodeio quer treinar mas não é bagunçado tanto é que a Tatiana Delgado ela é uma assessora de rodeio com muita competência e eu vou contar um segredo para você agora o segredo Tatiana Delgado não era do mundo rodeio você não era? não era não, não era não era ela era do interior ela era do interior ela é tradicional chegou falei Tatiana mas tem rodeio aqui perto de nós aonde que está tendo esse trem aonde que foi moça ali vamos lá e foi entrouzou com a galera foi tão rápido virou assessor em duas semanas e tal aquela coisa e foi muito rápido mas assim igual a gente fala o rodeio é tão apaixonante que até quem não gosta foi uma vez começa a gostar eu falo para você que eu não quero mandar um beijo parecido de Goiânia parecido beijo parecido de Goiânia e olha só rapaz o primeiro rodeio que eu vi foi lá na pecuária é assim no meu caso eu já era acostumada a não participar de rodeio mas de assistir naquele interior eu vivia aqui na sala cativa e tudo mais participava de alguns eventos mas não tão próximo quanto foi no rodeio que o Richie falou não lembro na época foi do Maninhos foi do Paulinho e foi o primeiro rodeio que você foi que encontrou o Richie não o Richie a gente era amigos porque o Richie era muito amigo do meu irmão do Leonardo Delgado aquele que usou dele sabe então os dois eram muito amigos quando eu casei fiquei aqui em Goiânia mesmo estava paralisada em tudo o Richie falou tá você está perdendo tempo tem um rodeio bem aqui aí eu falei ah o antigo aí ele falou não a gente não estava para a prestação se pagar imediato quando eu já estava lá o Goiânio falou eu me trouxe e aí uma das ideias também que ele falou Tati vai para dentro da arena top vai ser assessora vai fazer alguma coisa que é o que você gosta não sei o que não sei o que e logo a gente e logo a gente estava lá ele falou foi muito rápido caramba eu acho isso barato eu fui pensando porque ficar minha organização igual a Cavalgada que eu participava no interior na Estilvânia organizar um Cavalgada organizar um um post-folia igual fazia essas coisas mais raiz assim de lá mesmo de tradição é uma coisa que dentro de uma veia é outra é outra é totalmente diferente inclusive meu povo vocês que estão gostando desse assunto baixem o aplicativo se vocês estão nos acompanhando pelos Facebooks e Instagrams pelo qualquer outra mídia que não seja o aplicativo lembre de baixar o aplicativo e ir lá no site tá certo nós estamos ao vivo também pelo Instagram Tatiana Delgado e Instagram da Rádio tá certo além de ao vivo no sistema da Rádio XYZ meu povo deixa eu falar pra vocês sabe que eu tenho uma curiosidade eu tenho uma curiosidade muito grande porque eu fico pensando né você acha que quem é locutor de rodeio consegue fazer a locução de qualquer coisa depende digamos assim que eu quero te chamar a fazer a locução de um casamento rapaz eu não posso falar pelos outros mas falo por mim rapaz eu não enjeito nada a hora que tiver até ver a ordem de sogra nós faz como que será que é louco por exemplo vamos fazer um eu quero fazer um desafio aqui agora quero ver se o homem é bom quero ver se o homem é bom antes de fazer o desafio eu estou vendo ali que o pessoal Guedes colecionador de fivela de redenção do Pará quero mandar um abraço ao pessoal de redenção do Pará quero mandar um abraço as cidades que a gente já passou por lá quero mandar um abraço para o Anderson Rodrigues pessoal do Pará lá é muito receptivo no rodeio também fiz rodeio em Casa de Tábua Floresta do Araguaia Conceição do Araguaia Casa Sapucaia meio de um de biboca lá o Anderson Rodrigues inclusive eu que rodei com o Anderson Rodrigues e o pessoal de redenção também a gente já fez rodeio por lá inclusive aqui ó o Sidney Germano disse assim opa perroa arrumou ae garoto não deu certo para hoje mas essa semana é tão tranquilo é terminar com problemas eu arrumar só garoto Sidney espera aí cadê cadê e manda um abraço para Camille também que ela está pedindo um abraço Camille um abraço para você obrigado pela audiência que está abrigada com a gente deixa vamos lançar o desafio quero ver se rir se rir é consegue fazer os treinamentos bora eita o que você quer o que você precisa faça uma locução para mim aqui agora você vai casar vai casar mesmo talvez eu case então vai de um casamento por exemplo eu Ricardo Nelo estou casando estou adentrando vamos fazer fazer ali a locução do casamento da Tatiana Delgado com o Ivan eu sei que está casando com a mãe para lá decide quem vai casar porque o trein é sério não pode ser ali que a casa está de um casamento vai embora vai embora vai embora Ivan ele está pronto ali vai pedir ela em casamento ele vem ajeitando ali a aliança ele vem ajeitando o coração também o coração da morena já está ajeitado é ele que vem vai embora Ivan Boiadeiro que está pronto ajeitado lá já comprou a cama já comprou a cozinha inteira já comprou até o café para fazer o café da manhã para ela a gente leva Ivan Velho vai embora vai embora para o porteiro ela aceitou ela aceitou agora vai puxando a botranca ajeitando a rédea e lança para cima Ivan que ela é sua rapaz adorei adorei você viu né gravou isso daí Ivan você gravou isso daí depois fala que eu não te dou presença acho que eu tenho que se manifestar pelo menos bom demais olha só inclusive convidaram a gente para lá para a cozinha as portas estão abertas para você obrigada ô Guedes tem churrasco aí? tem churrasco? rapaz eu tenho medo de ir para o Pará porque eu já me relacionei com uma paraense acabou com a minha dignidade eu queria fez apaixonar rapaz deixa lá deixa lá ai meu Deus olha só e deixa eu falar um negócio para vocês o negócio é o seguinte digamos que uma sogra faleceu você falou que faz até enterro de sogra sogra do rodeio é o momento das nossas orações tem um momento então você vai no enterro você vai soltar a oração olha minha mulher está assistindo vai fazer estranguessola vou lá nisso um beijo para ela minha esposa querida que sempre me acompanha que sempre me ajuda sempre está junto de mim um beijo de Mila estamos juntos um beijo 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 você não admira então não deixa o negócio de sogra quer fala de sogra de outro fala de sogra de outro sogra Tatiana bora sogra Tatiana não porque não nós já remunerou vamos saudar minha sogra está inexistente ainda fala dela tem um momento de oração de oração que a gente faz mas a gente pode tirar essa brincadeira fazer essa brincadeira e pode falar assim meus amigos e minhas amigas preste bastante atenção a sogra do Melo morreu ela era de grande coração esse momento é tão especial para ele porque ela ele nem a conhecia mas pode ter certeza que a mulher dele ia dar uma taca se nesse momento ela assistia pode acreditar que eu falo a verdade nesse momento eu não minto porque a sogra do Melo morreu mas aqui estamos todos ao vivo e se estamos ao vivo lógico que tem emoção porque estamos falando do rodeio a emoção sempre no coração vai batendo porque é disso que nós gostamos de estar no meio oh menino segura essa Brasil e olha só gente eu vou ser sincero para vocês esse meio de rodeio eu penso que é muito emocionante é uma sensação né Tatiana é enorme acho que quando os fogos sobrem o boi sol é outra coisa mas e como que funciona por exemplo a preparação pré-rodeio eu penso isso que antes de vir para a rádio antes de começar eu faço uma preparação emocional como que é o pré-rodeio está iniciando ali você se prepara ou é tipo assim porque eu já vi os cantores os cantores fazem um gargarei fazem uma respiração o que faz o agricultor rapaz eu sou um artigo de gengibre para dentro da arena seja o que Deus quiser às vezes o povo pensa assim igual você pensa bruto não mas assim lógico que eu não me preparo tanto porque já aconteceu isso eu me preparo demais e me frustro na hora que eu entro às vezes eu entro lá e não é aquilo que eu pensei nossa eu tinha aquilo preparado e não foi não fiz aquilo aí eu saio da arena putz era por me ter feito aquele verso era por me ter mandado aquilo lá então já entro logo e seja o que Deus quiser vai saindo ali na mente mesmo e seja o que Deus quiser e aí às vezes tem muito o DJ que ajuda a gente ela diz que iria até mandar um abraço e um beijo pro meu irmão pro DJ Playboy o Tatiana já conhece também DJ Playboy um beijo ser meu irmão toque demais e ele ajuda o DJ ajuda porque a gente às vezes usa o ponto fica comunicando fala lembra de tal coisa faz um verso de tal coisa o organizador vem aqui e falou você falar tal coisa aí a gente vai falando mas lá dentro mesmo eu particularmente falando eu só entro sem me preparar tanto eu me preparo mais do que você falou emocionalmente e já entro você já teve medo de falar assim eu não vou dar conta desse rodeio por exemplo em algum evento grande você fala assim eu não vou dar conta desse rodeio já muitas vezes eu acho que o que o que te coloca medo o que te coloca o que deixa você com medo apreensivo eu acho que deixa você quando você começa a fazer que você entra por gostar você acaba falando tá fácil tá fácil não tá difícil não tá difícil então assim lógico eu acho que não um rodeio eu acho que não tem rodeio pequeno pra mim ou rodeio grande todos os rodeios eu sim conflui na barriga antes de entrar será que eu vou dar conta a gente até um tempo atrás estava no rodeio do Paulinho e assim cada rodeio eu já estou acostumado com aquela arena mas você fica assim rapaz o oifo tá cheio né será que eu vou dar conta se eu dar uma gaguejada e se eu dar uma gaguejada então assim você entra e todos os rodeios eu não me preparo mas eu fico com aquele medo nossa será que vai dar certo será que e se eu trupicar ali dentro da arena como já aconteceu e se um boi me pegar como já aconteceu isso que eu ia falar agora porque geralmente a gente tá ali dentro da arena dependendo da arena já conhece a boiada mas por exemplo o que já foi vamos colocar lá para parar já fez grandes eventos não conhece a boiada e aí como que fica porque quando a gente conhece a gente sai você já levou uma chifrada já já esse tal de igual ela tá falando que tem muita questão de boiada diferente você não conhece e aí eu já uma das coisas que eu chego no rodeio eu já me previno eu chego no rodeio e já pergunto quem que é o tropeiro porque eu já vou no tropeiro vó quem que é o tropeiro o tropeiro é o rapaz o cara que leva a boiada leva ali todos os bois que vão se apresentar os atletas de tudo que vão se apresentar durante a noite então esses são os tropeiros certo então eu já pergunto logo quem são os tropeiros já pergunto logo quais são os seus bois aí e qualquer coisa você fica ali em cima certo fica ali em cima dos bretos e já vai me dando uma dica ó esse aí pega esse aí vai ali esse aí vai ali então você já tem essa mas tem um tropeiro mal mal doce também pode mas antes você me contar a história do chifre que você levou e onde que foi essa chifrada é causa é causa é onde que foi essa chifrada Tatiana olha só a nossa querida Márcia Nella você sabe nossa mãe poderosa minha mãe e prender sua de coração também não é verdade ela me adota rápido não é e ela te adora inclusive parabéns linda Tatiana melhor bico de dois Ricardo Melo e Tatiana Delgado obrigada Márcia beijo no seu coração e olha só então você já levou o chifre de boi é é tem que ter uma mania de falar de chifre de chifre mas todo mundo levou chifre não eu falo muito de chifre eu falo com a boca já você escuta com o ouvido o chifre foi feito pro homem o boi só usa de atrevido ele eu tô rindo de máscara eu tô rindo aqui mas eu tô rindo de máscara é só você olhar a beirada do Zoic aqui ó aqui ó dá pra ver dá pra você ver que ele tá rindo rapaz então como que foi isso daí mas você chegou a machucar sim sim machuquei no rodeio do maninho que foi um a gente fala assim a gente coloca muitos rodeios de perto ali de casa diversas vezes no rodeio do maninho o boi era perigoso demais relava na gente tudo machucava mas teve uns dois casos no Pará eu fui no Pará e um em redenção até o pessoal do Guedes aí é cheguei fazendo o rodeio e tal e começou a chuviscar não chover forte chuviscar e os boi começou a ficar atiçado não sei porquê já conhecia a boiada tranquila tudo zen pulou sai da arena de boa mas não sei o que deu naquele dia que eu narrei como eu sempre narrei e o boi veio pro meu lado caí no chão de bunda sério e já tava a arena toda moiada já caí de bunda e passou de lado assim e eu levantei meio sem gracinha já fiz uma brincadeira com o público mas isso já aconteceu umas quatro vezes vamos colocar assim foi mais sério mas machucar o chifre começou já introduziu você não o chifre nunca introduziu graça mas nunca vai introduzir mas isso que você falou é sério já aconteceu comigo também na rua quando ele parou do dia de chuva a boiada parece que ela ficou mais doida mesmo e vem sim e vem né ele deu uma por mais que eu de subindo ele nascer que ele deu uma bundada que ele fez que ele esfregou e é uma força bruta enorme muito forte muito forte teve rodeios no Pará que até o rapaz que contratava a gente não conhecia a boiada então contratava a boiada nova então tem boi que você não sabe a força que tem né e ela colocou estrutura chegou um boi novo muito forte muito grande o boi e era boi de cerca né a gente fala boi que passa cerca do jeito que o peão caiu ele já marcou mil no final da arena já bateu assim já levantou a cerca com tudo ao perigo ainda bem que a cerca caiu de novo ele não passou não deu conta de passar mas isso acontece já teve muitos rodeios já teve muitos acidentes dessa forma mas tem que conhecer a boiada quem contrata já conhece a boiada e a gente tem duas perguntas aqui um falando pra gente falar do boi bandido o Silvio fala do boi bandido o que é esse negócio do boi bandido é só é o boi mesmo que existiu topice ficou famoso eu acho que até quem nunca assistiu um rodeio sabe do boi bandido o boi bandido é foi uma lenda na verdade ele não foi nem um boi ele foi uma lenda porque o boi bandido não tinha nenhum peão era um boi invicto boi do Paulo Emílio foi um boi que entrou pra história até também porque fez novela foi a América a América então foi um boi que deixou a história até em Barretos tem uma homenagem muito boa muito bonita pra ele e hoje tem os filhos do boi bandido que é caríssimo é hoje tem os filhos do boi bandido que vai na mesma na mesma pegada na mesma pegada de pulo na mesma pegada de braveza na mesma pegada o estilo dele na mesma pegada de musculação de musculatura já vai na mesma pegada são os filhos do touro bandido tem o Tromadinha tem o Bad Boy tem outros touros aí que são filhos do touro bandido uma lenda uma lenda falar do touro bandido a gente fica muito tempo aqui porque é com certeza uma lenda marcou muito e olha Neil Guedes coleção de Vélas você lembra de algum tropeiro do Pará olha do Pará tem o o passarinho não sei se você conheceu o passarinho já manda pra gente aí tem o agora eu me esqueço do nome porque eu sou muito ruim de memória mas tem um tropeiro que ele é de Santana do Araguaia muito boa boiada a gente fez o dei lá muito boa boiada mas que deixou muito assim história pra mim foi o passarinho o passarinho levou muita boiada nos rodeios que a gente foi porque era muito um conjunto igual o tropeiro o dono do rodeio o tropeiro é dono dos boi isso só dono dos boi mas aí tem o dono da cia de rodeio ele pega e contrata todo mundo então ele contrata sempre as mesmas pessoas pra diversos locais e dá dinheiro esse negócio de ser dono da companhia de rodeio da cia de rodeio cara dá rodeio dá dinheiro mas dá trabalho mas dá trabalho e não dá muita despesa também olha olha só inclusive ele realmente conhece o passarinho aqui a gente tá recebendo no chat conhece o passarinho rapaz o povo se conhece nesse meio e o passarinho é um grande parceiro muito humilde muito simples a gente tem a Tatiana entrevistou aqui no próximo aula também o Francisco Mil aí o povo tudo se conhece eu fico vendo por exemplo que o rodeio essa questão da locução do rodeio é um povo muito eu não sei se é unido poderia dizer unido ou é um povo muito desunido tem muita briga nesse meio? tem mas são muito unidos é é irmão irmão ou você tem irmão? irmão eu tenho mas meu irmão é de boa na lagoa irmão é assim você briga aqui agora mas daqui a pouco está de boa só porque tem muita treta dentro do rodeio tem muita gente que quer ser mais ou quer ser mais ainda do que até tem muitas ocasiões em cavalgadas em rodeios que entra isso aí um quer ser mais que o outro e tal e aí acaba acontecendo uma briga mas agora vamos falar do rodeio em si peão é muito unido é um peão é muito unido muito unido empresta tralha e o que tiver para ajudar ali enroscou uma roseta ali na corda o boi não parou peãozada tudo vai para dentro da arena para mudar isso acontece mais uma coisa que é muito interessante dependendo do bolãozinho que tem ali a gente está acostumado a ver que quem ganha o bolão realmente às vezes depois que ele mesmo ajuda o outro que foi porque eles vêm de longe eu já falei aqui algumas vezes né Ricardo e isso assim o peão isso que ele falou é verdade mesmo o peão ele é muito unido e é bonito de se ver o que que é o bolão? o bolão é o prêmio? o bolão é o prêmio isso às vezes tem o patrocínio que é o valor x né tem que parar no oito parar daqui a oito segundos às vezes eles mesmos pagam vamos colocar o bolão hoje é cinquenta reais tem oito cada um paga cinquenta reais e divide o prêmio em três primeiro então segundo terceiro que interessante né então eles conversam um pelo outro e qual que foi o maior bolão o maior premiação que você já fez a locução? você já fez a locução de prêmio? sim não de rodeio do rodeio sim já teve já fiz a locução de rodeio que teve carro teve moto que teve tralha de rodeio completa cara dois mil três mil quatro mil cinco mil seis mil já fiz então tem peão que consegue viver só de montar? sim só porque ele tem que ser bruto ele tem que ser muito ele tem que ter possibilidade financeira também sim mas eu acredito também Tati que está para todo mundo a oportunidade para todo mundo tem oportunidade basta você querer ir atrás a gente nós brasileiros na verdade o Brasil ele tem nove títulos mundiais de rodeio quanto que o futebol tem? a gente tem nove títulos só brasileiro onze onze eu estou desatualizado onze onze títulos brasileiros vem PBR mas o brasileiro vai lá e ganha entendeu? então assim o sol brilha para todo mundo não é? o mais forte ou o que é bem de situação eu conheço peões que tem uma bicicleta para andar mas que já ganhou bolões grandes rodeios grandes eu conheço eu conheço acho que a Tati também conhece alguns peões que montam perto da gente que já ganhou carro que já ganhou moto mas cadê? então vai na pessoa isso cada um então digamos cada um faz sua carreira e gere ali o dinheiro que ganha porque por exemplo você ganha um carro se um cara souber gerir ele vai fazer muita coisa as vezes as pessoas falam que é um dinheiro fácil já ouvi isso é dinheiro bem fácil é fácil o Richard acabou de falar ele montou eu também já tive a experiência de montar não é fácil para quem está lá em cima sabe as vezes por você estar brincando ali do nada você é montando de qualquer jeito mas não é fácil é tipo assim esses oito segundos aí são longos é oito segundos tem que estar em cima do boi são apenas oito segundos no rodeio né mas existem provas equestres as provas cronometradas que variam também de tempo que são o tempo que também a gente está falando de rodeio e isso também entra engloba no rodeio porque não só o boi pulando mas o rodeio também é é uma família né tem prova dos três tambores tem prova do Tim Roper tem prova do Berbeck né que é a montaria em cavalos tem diversas modalidades também dentro do rodeio não só montaria vaquejada não só montaria em torros mas tem montaria em cavalos tem prova de três tambores tudo isso também engloba dentro do rodeio que bacana esse negócio eu pensava né e tudo isso precisa de um locutor precisa de um locutor né isso que eu acho tá entendendo inclusive já tem um campeão de rodeio já fui campeão do rodeio da casa de tábua no ano de 2007 parabéns aí ó manda um carro pra nós vamos fazer uma pergunta vamos ver se ele responde ele foi campeão de rodeio em casa de tábua no ano de 2007 qual foi a cia de rodeio que fez o rodeio foi dos indomáveis ou foi da cia de rodeio Anderson Rodrigues que sempre é a cia de rodeio Anderson Rodrigues que faz mas aí se ele responder gente porque eu comecei a fazer rodeio lá acho que em 2018 não desculpa em 2017 eu acho comecei a fazer o rodeio no Pará e assim em 2007 não bate com a data né então ele pode falar qual é a cia de rodeio né que bacana eu falo um negócio pra vocês meu povo eu fico muito muito feliz e Dallas Dallas Company ah é olha só rapaz eu adoro o negócio de olha aí temos um um vencedor grande 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 rodeio viu grande rodeio a gente está falando aqui de locução por exemplo falei todas as categorias de provas tem que ter um locutor você estaria a conta de narrar uma vaquejada por exemplo olha vaquejada é muito rápido é muito rápido eu acho legal quem sabe fazer não sei fazer nunca tentei também mas eu posso me atrever porque é muito rápido mesmo é um tempo eles falam muita coisa então vai zero boi valeu boi valeu boi é o que só afinal todas as pessoas que vêem uma prova de vaquejada eles são em tempo final valeu boi é o final mas é tirar é um boi é um prova é porque eles não piar o boi não vaquejada é aquele que vai dois cavalos que um é o batisteira e o outro que derruba o boi ah entendi é bem rápido é é muito rápido mas assim três tambores montar em cavalos eu já gosto gosto muito de três tambores já pratiquei três tambores então três tambores é um esporte assim que eu também eu não gostei de montar não foi uma experiência boa mas eu gostei de praticar os três tambores é um esporte muito bonito tem uma história muito bonita e também faz parte de mim eu gosto também dos três tambores lá três tambores e é muito bacana inclusive eu fico pensando aqui sobre locução como que o povo lembra lembra de tudo lembra até o nome do locutor que foi vitorioso porque marca a história marca que é o Nilson Rodrigues o Nilson Rodrigues ele é do Jardim Novo Mundo ele é nosso vizinho ele mora aqui em Goiânia ele é paraense ele é paraense mas ele mora aqui ele não sai daqui ele narra muito já narrou com a Liga João Palestino já narrou narra muito na verdade para Dallas quando tem modelo o pessoal da Dallas sempre chama ele então o Nilson é goiano Goiânia entre aspas é paraense mas mora aqui com a Liga João Palestino ali no novo mundo ali no primeiro ponto depois do Terminal deixa eu perguntar para você como que faz para por exemplo ah eu quero ser um locutor tem uma escola de locução tem alguma coisa ou é só na vida mesmo o cara tem que ser bom de ver bom de prova eu comecei eu era fiscal de loja da Tesoura de Ouro a loja é Tesoura de Ouro e aí eles falaram vó eu era fiscal de loja nunca tinha pegado microfone na vida mas sempre gostei eu sempre eu tenho 10 mais de 10 anos tem uns 15 anos que eu sou baterista então sempre gostei de música dessa muvuca toda e aí o que aconteceu eles falaram senhor você não quer pegar o microfone e falar de promoção não eu falei ah isso aí não vai dar certo não mas paga um dinheiro a mais ele precisa do seu salário já melhorou né então vou cheguei e tal e eu pra mim fazer as propagandas eu escondia na roupa e fazia porque eu tinha vergonha então eu escondia nas roupas lá o povo ia passando e eu falando aí fui perdendo a vergonha fui ficando sem vergonha como diz o povo e foi indo fui acostumando e eu falei ah se eu dou conta de fazer uma uma porta de uma loja fazer uma uma graça em cima do trigo eu dou conta de rodar e foi logo já entrei pro rodeio também então você você estava como fiscal de loja foi fazer a locução da própria loja aí largou a loja pra fazer a locução em outros lugares em outras lojas é porque eu saí da loja e fui já virei locutor já de cara e já no tempo era a gente ganhava muito pouco mas o que faz um bom profissional é o treino né então hoje ali porta de loja de tal e pau agitando e aprendendo né porque foi muito uma escola pra mim que maravilha hein e eu vou vou contar um aqui também conto 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 como diz em São Paulo pra guardar segredo né o Richard ele era muito também não sei se a amizade deles continua tão intensa mas eu acredito que não cada um caminho diferente né casada depois que vem de casa os amigos assim não é que acaba a amizade mas acaba que cada um fica com a família é fica mais sério só oito anos você parou? não estamos até hoje firme mas eles dois eles tinham uma facilidade desde aquela época mesmo que você eu não lembro não me recordo se você já não tinha convocção mas você fazia muitos muitos vídeos que virava sabe o youtube na época né que rolava e naquela época a internet não era tanto hoje quanto hoje você pode pagar até a ver né é é é não tinha internet é não tinha internet a internet não era assim tão fácil que eu tenho hoje na verdade a gente olha o nome da nossa equipe de fazer vídeos para o youtube equipe nada pra fazer é a melhor equipe nada pra fazer então o que a gente fazia a gente fazia pegava alguns momentos vamos fazer assim vamos fazer assim aí um filmava outro filmava aí o léo editava que o léo é o irmão da tatiane filmava e tal e nós já jogava no canal dele que ele mexia mais com essa parte do computador lá nossa ficava fazendo um sucesso né por causa do youtube quando nós ia ver lá cem cem pessoas viu nossa não é ria mas achava bom da situação porque era muita simplicidade e aí o léo o léo o léo o léo o léo que é irmão da tatiane não era locutor e aí eu entrei nesse ramo de locução e tal fui pra 44 fiz diversos trabalhos 44 o canal né 44 aprendi muita coisa os locutores aprendi muita coisa lá no 44 quando é fé um dia o léo fala cara eu tô tô querendo virar locutor como que eu faço cara eu não sou professor eu também tô aprendendo agora mas o que eu puder aprender é te passar eu te passo vem cá pra casa e ele ia lá pra casa e falava assim ô como que eu faço não primeiro vamos gravar aí eu ligava meu computador grava sua voz aí e ele gravava ia lá e eu mostrava pra ele como é que é dita como é que é a paca e ele gravava e foi assim eu fui virando locutor também aí os primeiros serviços porque eu já tava no meio né já fui jogando pra ele vai lá já teve serviço não eu vou ficar em casa que eu quero que ele vá lá e sinta essa experiência e aí foi acho que você nem sabia dessa história também nossa ele foi virando foi virando e hoje ele a gente trombe pô cara aquele tempo lá nossa acho bom demais às vezes eu tô em cima de um trio fazendo uma graça passando fazendo alguma propaganda e ele tá ali e eu falo isso aí é meu pai na locução eu acho muito gratificante isso porque assim eu nunca guardei pra mim se eu dou conta as pessoas também podem dar conta né e tem muitas pessoas maldosas que guardam isso pra elas né então eu não vou passar porque às vezes o cara vai passar e diz não isso é bom né igual é gratificante quando a gente passa e ele lembra disso né então é bonito uma coisa que vocês sempre tiveram dom né que eu acho que eu acho que nem tão dom ou falo que não mas tem tão dom é eles nunca se inibiram pra fazer as coisas então desde aquele tempo eles já daram a cara porque naquela época assim que não era muito né a gente fala assim mas foi o que? 2018 como que é? não eu acho que foi 2008 isso 2008 isso mas ao menos por aí isso 2007 2008 então era assim era né o povo tinha aqui e eles faziam os vídeos deles lá faziam as baguncinhas que no caso era você era o Rony você o Raul e o Lero não era eu o Lero e o Raul né e às vezes o Rony ia e ficava vai lá vai dar certo e no caso assim eles já faziam os vídeos é o incentivador né e aí o povo não via porque na época eu tinha visualizações era demais velho acho que tinha 100 visualizações 100 pessoas no YouTube na época porque sim eles não eram conhecidos era ali na pracinha naquela coisa vamos colocar uns planetas ali no Aspo quantos você tem ah eu tenho 15 com um cara de 28 tenho 28 anos rapaz não vim não vim e já vi umas coisas legais já vi muita coisa e dá por exemplo pra ganhar muito dinheiro com a ocução tipo assim se alguém quiser nossa eu estou escutando esse negócio eu vou perguntar das intimidades agora cara se bem que dá mas é é muito concorrido hoje é principalmente a locução de roteiro é muito concorrido você as vezes dá um preço pro contratante o contratante vai lá e contrata um outro que as vezes tem até uma fama a mais tem mais seguidores no Instagram e as vezes que cobra baratinho e vai entendeu então existe muita concorrência desleal porque se eu sou uma concorrência da Tatiana e ela é locutora e ela coloca um valor sei lá de 3 4 mil reais pra não roder eu não posso colocar mil reais certo eu não posso colocar 500 reais pra mim então tem que ser parceiro não se ela cobrou esse valor o valor dela não vou colocar valor também então assim existe muita divergência nesse ponto tem muitos locutores que são parceiros mas dá sim pra ganhar dinheiro com locução não só de rodeio mas existe publicidade aí pra todo mundo é mesmo eu faço propaganda de entre o elétrico também eu só não perdo dinheiro se tiver um dinheiro passando se tiver não perdo dinheiro não o que tiver hoje cedo eu tava no Aras Vitória quero até mandar um abraço ao Pablo ao Tiago pessoal do Aras Vitória abraço anjo Vitória nos 3 tambores o pessoal é fera eu tava lá cedo igual eu falo eu não perdo dinheiro tava lá cedo tratando os cavalos pra eles ajudando porque tinha que passar os cavalos e tem prova já curta em curto tempo então já tava lá ajudando e tá funcionando durante essa essa pandemia tá funcionando a questão da da como que fala de rodeio tá tendo prova como que tá como que tá sendo a vida do locutor que depende de uma loja aberta depende de uma coisa acontecendo e não tava tendo isso aí me conta muito complicado esse esse na verdade essa pandemia veio pra acabar mesmo com o sonho de muita gente então tem muita gente sendo demitida tem muita gente parando de com alguns tipos de serviço mas assim até poucos dias atrás tava tendo prova de 3 tambores prova de laço que é o Team Hopper né que as faz tava tendo normal só não tava tendo rodeio porque eu rodeio é seguram muita gente ali que é são muitas coisas muitas emoções a ser mas agora prova de 3 tambores tava funcionando tava tendo prova pra todo lado só porque não é tanto público não é tanta gente assistindo tem muita gente igual vocês aqui fazendo live e aí tá acontecendo a prova vai lá e faz a live pronto simples todo mundo tá assistindo sabe o que tá acontecendo é muito mais fácil digamos é mais pra movimentar a imagem por não esquecer do que necessariamente de pagar dinheiro sim mas é a Tatiane também vai entender o que eu tô falando um meio de rodeio ele é um meio de pessoas simples né são pessoas muito simples até financeiramente você pega aí um pião né um pião ele chega com um carro velho e toda a alegria do mundo né ele chega com toda a alegria chega lá nos três tambores o povo que tem dinheiro né o povo que tem dinheiro do T-Rope o povo que tem dinheiro né tem cavalo aí de 100 mil 300 mil reais 50 mil 30 mil e assim vai eu só quero mandar aqui um beijo um abraço lá pra Fortaleza um salve pra Fortaleza nosso querido tênis goleiro rei tá certo fala pra Tatiane sobre a minha fivela cadê a fivela Tatiana estão querendo comprar a sua fivela a Tatiana inclusive ela me prometeu uma fivela não a Tatiana tá me prometendo não prometeu um chapéu não chapéu falei que sim que eu ia falar prometeu um chapéu prometeu pra mim também que eu ia andar de cavalo ah mas isso aí tá fácil tá fácil mas deixa eu te falar a Tatiana tem sim cavalo deixa eu te falar mas o negócio é o seguinte ele quer andar mas deve que ele quer que eu traga o cavalo não é que na posse não mas vai dar certo Tatiana vai dar certo Tatiana inclusive ela já até me prometeu me apresentar pra uma vaqueira tem ali ó uma calgarra eu preciso ir lá né mas eu vou tem uma coisa que eu vou fazer ir lá bebê eu vou conseguir Deus quer é amém inclusive eu vou comprar meu é camisão fala não é essa semana fechou vai dar certo dois você quer também ela vai entrar também aí ó hein quero só ver vou comprar dois então pra Gabi também produção Gabi rapaz o pessoal que tá online aqui Luester Rodrigues é o pessoal que tá aí conectado com a gente tem que fazer um CD deles tá tô produzindo tô produzindo você é produtor também? também produzo CD faço as minhas vinhetas faço produção audiovisual a gente só não perde dinheiro tô falando seu aí rapaz fala Tatiana quer dizer que ele perguntou não respondi né deixou deixou no vag né e aí eu vou te chamar na Zara que minha mãe tá uma correria pra todos aqui vem junto comigo faz tal na garota chata ela tá na correria eu cheguei não dá nada mas eu vou te chamar a gente vai negociar isso aí eu tô tendo umas fivelas menina que custa ouro é é é é uma fivela o peso da fivela é ouro agora falando em fivela tem umas fivelas invocadas não tem? o pessoal às vezes até ele o Guedes deve conhecer alguém algum peão do Pará que eles é muito muito velhaco nesse ponto eles usam tampa de panela é tampa de panela já vi tem suprato escoração suprato o povo é diferente você acha que a nossa cerveja daqui é grande? pequena pequena em comparação nossa rapaz do céu e eu fico vendo que esse meio inclusive né é ele é tão contagiante que você acaba vivendo por exemplo você veio todo trajado e mas eu vejo que as pessoas tem muito orgulho de falar de rodeio né por que que você acha que isso acontece? ah eu eu acho fazer parte do meio eu acho assim que quem é bruto quem é caipira não tem que ter vergonha né tem que ter isso mesmo orgulho porque é uma tradição imagine os funkeiros soltam o funk lá gosta de funk né os pagodeiros soltam o pagode na costa do pagode por que que nós sertaneiros não pode gostar não pode andar do jeito que a gente gosta de andar do jeito que o sertaneiro gosta de andar então isso é vai pela emoção vai pelo quem gosta tem gente que usa no rodeio isso mas em casa rapaz assim no dia a dia vai pro serviço vai todo playboyzinho né mas você anda assim o tempo todo não que eu ande assim o tempo todo mas é o estilo que eu gosto de andar entendeu ah vou num canto ali eu coloco minha botina coloco meu chapéu vou fazer meu serviço vou fazer o serviço seja na porta de uma loja seja em qualquer lugar é meu chapéu na cabeça é minha blusão é onde que eu tiver é isso que eu ia falar porque o Richard todas as vezes que eu já topei até no dia a dia mesmo sempre tá com a com a farra né tá com a farra dele tá com a farra a gente comentou aquele dia é me recorda que a palavra que eu usei aquele dia eu comprei no dia tragado não a imagem dele não eu esqueci a palavra mas tipo assim isso é ele entendeu então assim não tem aquele negócio de ver um dia de terzinho e bermudinho não é a beia não 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 é a beia que a gente tava falando a personalidade dele então tem um homem certo que não tá mais mas assim não muda não muda não muda a ideologia do que você pensa mas assim você já viu se você for lá na minha casa logicamente você não vai ver eu lá dentro de casa de botina e né também não não condiz às vezes eu vou ali no mercado eu não vou também ah vou colocar uma botina você já tá ali chinelo você pega e vai mas assim é um estilo que eu gosto de andar né a gente anda e assim eu retribuo as palavras para trás que a única que eu já vi ela até hoje foi assim ó traiada eu quero ver que você bate a Tatiana tá do jeito tá de jeito eu acho que até que quando ela for casada você já olha pra mim se tá assim você vai pra onde qual rodeia que é onde que é bora bora mas assim né você fala de casamento mas o meu casamento vai ser caldo mesmo aí tá vendo eu inclusive a gente falou que eu vou ser padrinho eu claro falei que fiz o comitimento se eu não for padrinho viu eu vou eu já não vou jogar praga eu já vou jogar praga tá de que? que? não eu já te falei que você vai ser padrinho nunca sabe não falei falou eu preciso de 22 meu Deus do céu 22 padrinho é coisa demais 22 padrinho mas é 4 ela quer 22 4? ah é 24 é que é 24 padrinho é 24 é pra ter certeza que ele vai dar certo ah entendi entendi então não coloca um monstro porque qualquer coisa se padrinho já garante eu acho que não é por esse lado que ela quer é as presentes é as presentes não sei é mas pra todo mundo que sabe vai me acompanhar aí quando eu caramba eu vou ser country mesmo várias pessoas já fui em casamento country mas o meu vai ser bem muito tanto tempo que eu conheço a Tati não fui convidado até hoje no casamento? pro casamento dela não mas calma aí nós estamos no projeto na projeto agora que ela tá agora que ela tá laçando o homem entendeu? você sabe que eu tô domando agora tá domando tá domando tá domando agora já passei o cabreço já montei agora tô dando rédea agora eu mando meia sorte ali envalei envalei que é o mais difícil eu já envalei né já tá ali limpinho o peixe tá tudo bom e agora toda né a gente finalizou aí acabou você vê passa aquela brindão assim dourada aí já é já é tá certo e olha só Tati a gente já tá indo meio que pro finzinho né mas eu quero dizer o que eu quero falar de coisas importantíssimas eu quero mandar um beijo pra todos os nossos parceiros e patrocinadores isso aí vamos mandar um beijo eu quero mandar um beijo pra dinastia contábil tá certo eu vou falar rapidinho o nome porque a gente acabou conversando e chegando um pouquinho no ponto ali forte mas olha eu vou falar rapidinho o nome vocês vão lá na parte da rádio e vocês vão fazer o que vão o que vão o que vão seguir vão seguir vocês vão também o que o que o que ligar e pedir o serviço deles são maravilhosos são maravilhosos tá certo eu quero indicar dinastia contábil você precisa se você é um autor de rodeio entra o dinheiro tem que fazer a contabilidade tem que fazer a contabilidade vai aonde dinastia contábil tá certo além disso eu quero indicar Bueno Tênis Club se você quer fazer o esporte que é o tênis quer ficar o que fisicamente mentalmente a sua imagem totalmente melhorada vá no Bueno Tênis Club que é ali do lado do Goiânia Shopping tá certo quero indicar o Ulisses do Mar faculdade faculdade universidade a distância tá certo principalmente a jornada lá do polo desaparecido de Goiânia quero indicar também os serviços da rede XYZ tá certo de comunicação a rádio faz parte da rede tá então nós temos tanto gestão de mídias sociais gestão de tráfego que são os anúncios e também tudo que sua mídia precisa se você quer site loja virtual se você quer uma consultoria de imagem conteúdo nós oferecemos pra você tá certo que mais o que mais tem muito os da mesmo os da do programa eu vou tacar pra ela vamos mandar um beijo Marina Vitorino modas maravilhosa Maria Vitorino demorar um beijo eu vou mandar um beijo também sabe pra quem sabe pra quem bananazinha vamos mandar um beijo bananazinha que eu peguei uma cachaça boa quem Fernanda Bessa vou mandar um beijo pra Fernanda Bessa maravilhosa maquiadora viu maravilhosa vamos mandar um beijo sabe pra quem também doutor Vinicius cirurgião plástica ele prometeu pra mim que ia arrumar cirurgia pra mim não foi não foi é que eu ia te passar arrumar um celular mesmo pra você ligar pessoal aí no cursinho que eu tenho ele falou que falou Gabi que eu me dar uma cirurgia eu me dar uma cirurgia meu Deus do céu eu vou ligar pra Ivã vai falar Ivã aqui ó tá tendo um cara que é cirurgia hein gente mas olha só Tati eu acho que a gente já tá chegando é a gente já tá chegando ali no nosso finalzinho mas olha só é olhe na na polota dos olhos que inclusive você que não conseguiu acompanhar a essa entrevista do início ao fim você pode acompanhar o que? pelas reprises que vão pelos instagrams e também sabe por onde tá Tiana Delgado? pelo novo youtube da rádio que inclusive esse vídeo nós vamos lançar uma estreia pra amanhã isso aí tá? você vai poder acompanhar em estreia tá? mais uma coisa Tiana Delgado um recado recado tá dado né? recado tá dado sexta-feira fiquem ligadinho com a gente sexta-feira também a gente vai entrevistar o salvo ouvindo da mascote que também é do meio do rodeio o Richard também até conhece mascote acredito que ele tá ligadinho com a gente ouvindo um beijo pra você obrigado tá? por sempre estar ligadinho um beijo obrigado esse mascote é gente boa ganhei um boné dele e o boné tá guardado viu mascote tá lá em casa então sexta-feira fica ligadinho querido a mascote a gente boa demais e deixa eu perguntar Richard onde eu acho você se eu quero contratar você com um rodeio meu se eu quero fazer enfim conhecer você mais pra contratar você com o meu negócio onde que eu acho você olha tem a minha mídia social tem dois facebook não é difícil de me encontrar não é só colocar o Richard Rodrigues até no Google acha eu Richard Rodrigues meu Instagram Richard Rodrigues Oficial o facebook um Richard Rodrigues rodeio o facebook dois Richard Rodrigues locutor e lá no youtube você encontra locutor Richard Rodrigues veja olha eu vou dar meu recadinho aí da tarde aí a tarde aí o Richard dá a mensagem dele não deixa ele finalizar com a voz passa pra mim eu vou passar pra você aí você passa pra você aí você faz uma locução fala que eu sou maravilhoso tá 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 então meu povo eu Ricardo Melo agradeço a vocês meus ouvintes da rádio e todos que nos acompanharam pelas nossas mídias vocês são maravilhosos um grande beijo um grande abraço vocês acompanharam o programa prosa e viola e também lembre-se que amanhã estamos juntos com muito mais entrevistas e muita novidade Tatiana com você minha amiga obrigada cada um que tá aí do outro lado obrigada com a gente pessoal das redes sociais que sempre tá aí com a gente um beijo no seu coração Richard quero agradecer a sua presença aqui né por estar falando desse mundo nosso que eu rodei que é roça que é fazenda que é todo esse meio o Coutre quero dizer que você tá convidado mais vezes que uma hora é pouco pra gente falar sobre sobre tudo são muitos muitas conversas muitos assuntos mas deixa que a cadeira sempre vai tá aqui ligada pra você vir quando você quiser tá obrigado mais uma vez finaliza pra gente uma voz bonita uma mensagem pra nossos ouvintes que é sempre tão ligadinho sempre deixa um recadinho aí então beijo pra vocês e fique aqui com o finalzinho do nosso amigo locutor Richard Rodrigues olha assim como o Melo tinha falado que sobre a gente buscar né a gente buscar os nossos sonhos e ir atrás então eu deixo aqui uma mensagem de você que às vezes quer ser locutor às vezes você quer ser peão às vezes você quer ser um radialista às vezes você quer ser um salva-vida igual na próxima entrevista Carlos vai ter um salva-vida de renome seja vá atrás dos seus sonhos porque a vida é só uma e é curta gente é curta então se você quer ser alguma coisa vai lá e seja porque a vida é sua e só você e Deus que dá conta de fazer um futuro bom pra você que lindo meu povo e com essa mensagem tchauzinho acesse o nosso site radioxyzfm.com baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ pra todo lugar que você for baixe agora mesmo Rádio XYZ siga a Rádio XYZ no Instagram arroba Rádio XYZ oficial tchau